A casa, o rombo dojo, sem ser minha reira, morava aqui em cima, embaixo é o dojo. A gente terminava o treino, aí ficava ele, aí ele subia, aí ficava ele e a esposa dando tchau pra gente, que ela fica aqui em cima, né? Da sacada. É, da sacada. Ela recebia a gente, que ela fica aqui em cima. Bom, pessoal, a gente tá aqui, o Jonas tá visitando pela primeira vez, o rombo dojo, o Chorin Hill, assim como a gente chama, né, que foi o CC Minha Rira que fundou, hoje a gente foi no Haká, no cemitério, no monumento do CC Minha Rira, Tibana, e agora nós vamos praticar. Então esse dojo tem bastante história e daqui praticamente que saiu o Karate Chorin, original para o mundo, né? O Bojô do Minha Rira Sensei. Então a gente tem a foto do Chibana Sensei e Minha Rira Sensei. Então hoje nós vamos praticar. Primeira lição do Bojô do Minha Rira Sensei, sou de Namir, Watanabe, CC Rose, e o Jonas aqui no comando. Tá fiscalizando. Tá fiscalizando. E eu tô gravando, fugindo. E o Sensei Flávio é agora. Aqui se a Timudan também faz faxina, viu? Vai pensando que esse mestrão aí do Brasil que não faz nada. Tá fiscalizando. Tá,cticizando. Oi! 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 E aí, galerinha, beleza? Aqui é Jonas Amaral. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Esse foi o primeiro Rombo Dojo, né? Que eu fui treinar em Okinawa, né? O Rombo Dojo do Sensei Miyahira. E logo logo eu vou estar trazendo mais vídeos de Okinawa, mais vídeos sobre o Karatê, motivacional, né? E pra vocês ficarem ligados, ficarem por dentro disso daí, se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, ativem o sininho e é nóis!